Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, eu sou a Rafa, eu sou a Zola, eu sou a Kátia e hoje nós estamos no complexo ecológico da Cachoeira da Capivara, é um dos pontos turísticos mais famosos aqui de Capitólio, então bora conhecer esse paraíso com a gente. E a primeira parada dessa trilha é a Cachoeira da Pedra Ancorada, como vocês podem perceber. E gente, é um lugar surreal de bonito, tem várias piscinas naturais aqui e a gente vai mostrar para vocês que eu estou apaixonada. Cachoeira da Pedra Ancorada Gente, o único problema de vir de tênis é que você tem que passar pela água, então de duas uma, ou nessa parte você faz descalço, ou... Ou... Pega o chinelo, pega o chinelo. Ou... Você... Qual que era a outra opção? Ou você aceita molhar. Ou você aceita molhar mesmo, ou aquelas sapatilhas de água maravilhosas, que inclusive vou deixar o link na bio... Na bio não, na descrição para vocês comprarem. Música... a gente trabalha mas também descansa né amor tá gostoso tá bom fazer uma massagenzinha natural com essa vista maravilhosa aqui no complexo tem várias dessas piscininhas naturais que você pode entrar e ficar aproveitando então tem várias bem rasinhas que é uma ótima alternativa também para quem vem com criança Oi gente esse é o furô do coração dá para brincar também de escorrer brincadeira não faça isso em casa criança mas ó a água vem caindo aqui e o Zola tá literalmente escorregando muito então tome cuidado porque é bem escorregadio principalmente essa parte é forte é bem escorregadio mesmo gente agora o Zola vai mostrar a profundidade dessa piscininha que é o Okuro eu tô te usando e essa não tá nem traduzir Ah, de boa, e ali no canto? Acabamos de passar pela Cachoeira da Capivara, que é a atração principal aqui, né, do complexo e é muito bonito. Eu adorei esse lugar, com certeza vale a pena incluir no passeio de vocês. Então por enquanto já fizemos o passeio de lancha, aqui o complexo da Capivara e também teremos o passeio 4x4. Então já se inscreve no canal para não perder nenhuma dica de Capitólio. Passamos umas 4 horinhas aqui, mas é um passeio que se você quiser pode ficar do início ao fim, né gente? Mas assim ó, 1 hora, 2 horas também dá para fazer, tá bom? Com mais pressa claramente, 2 horas tranquilo. É uma trilha do quê? Com 1,5 km no total, né? A extensão dá em 900 a 1 km, com a piscina lá em cima do mirante e vale super a pena, né? Exato, e uma coisa que eu acho bom falar é a sua opinião, que é um pouco mais velha que a gente, né? Nossa, ela acabou comigo um pouco, só o dobro da idade. Mas é importante, você achou tranquilo? Super tranquilo, vim de chinelo, entendeu? Dei um pau na Rafa. A minha mãe é o exemplo de que não tem idade se você tem condicionamento físico. Porque gente, é o caminho basicamente inteiro nas pedras, né? Então tem que se alertar. Achei um caminho legal para criança também, então fica a dica de um passeio muito bom aqui em Capitólio. Se inscreve no canal para não perder nenhuma dica do mundo inteiro e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau! Um beijo e tchau!